Oi gente, eu estou aqui na loja Ferreira Costa para mostrar os preços dos fogões para vocês começando com esse dadaco de 4 bocas, está de 2.169 ele tem esse puxador em aço escovado que deixa a frente do fogão ainda mais linda o fogão é simplesmente maravilhoso, a stremp é em ferro fundido, vem com 8 pontos de apoio e eu vou abrir aqui para a gente dar aquela olhadinha no forno o forno é simplesmente maravilhoso, aquele fogão que vale muito a pena o investimento e olha esse de 5 bocas, minha gente eu achei o design desse fogão simplesmente maravilhoso esse puxador em aço escovado dá todo um charme na beleza do fogão as stremp é em ferro fundido que nem eu já falei para vocês tem 8 pontos de apoio, aquelas stremp que você tem que ter o maior cuidado para não cair porque se cair ela vai quebrar, são todas quadradas e é aquele fogão simplesmente maravilhoso gente, eu não estou muito por dentro dos preços de fogões, tá bom? então vocês vai olhando aqui no vídeo e vai tirando aí as suas conclusões se está com preço ótimo ou se está caro esse de 5 bocas, ele está de 2.439 tá vendo? divide em 8 vezes aí vocês vai fazendo a comparação conforme vocês estejam fazendo aquela pesquisa de preço e conta aqui para mim nos comentários se os preços está bom ou se está muito caro, tá bom? não esquece de deixar aquele like nesse vídeo e se você é novo por aqui já se inscreve no canal para estar acompanhando todos os vídeos que eu posto aqui no canal diariamente e tem esse outro de 5 bocas é da marca Brastemp está no valor de 3.929 todos os fogões que eu estou mostrando para vocês aqui da loja Ferreira Coxa está com preço promocional estou mostrando mais fogões de 5 bocas porque o amigo que sempre está aqui acompanhando o canal louco por trilha me impediu para eu estar mostrando fogões de 5 bocas amigo, Deus abençoe por sempre estar aqui acompanhando o canal e estou mostrando essas opções para você que eu encontrei aqui na Ferreira Coxa tá bom? e essas trempos em ferro fundido são bem pesadinhas então requer o maior cuidado na hora da limpeza para não cair em cima dessa mesa de vidro e acabar quebrando né gente e esse é um fogão da Electrolux com 5 bocas está de 2689 tem um forno autolimpante e com 2 grades simplesmente perfeito mais uma opção de fogão da Daco esse aqui minha gente está simplesmente maravilhoso vou mostrar tudo bem de pertinho para vocês os fogões da Daco são simplesmente maravilhosos e tem um design diferenciado que deixa a sua cozinha ainda mais bonita é aquele fogão que você vai comprar e não irá se arrepender porque eles são de excelente qualidade gente eu tenho um ele é bem simplesinho e eu já tenho ele há 8 anos e está simplesmente perfeito esse está de 2359 e esse valor é dividido em 8 vezes sem juro vamos dar aquela olhadinha aqui dentro do forno o forno é autolimpante e tem 2 grades aquele forno gente simplesmente maravilhoso todos os fogões que eu estou mostrando para vocês aqui da loja Ferreira Coxa está com o valor promocional tá bom e para quem tem interesse em comprar fogão é só passar aqui na Ferreira Coxa e conferir todos os preços esse está de 2.599 tem um forno bem grande todos tem aquele sistema de forno autolimpante e os fogões são com tampo em vidro mesa em vidro na verdade né simplesmente maravilhoso olha só como ele é muito lindo na verdade gente todos os fogões que eu mostrei aqui para vocês estão simplesmente lindo demais e tem bastante modelinho de fogão da Daco e tem muitos modelinhos de fogão da Daco aqui na Ferreira Coxa esse é um fogão de 4 bocas está de 1.799 tem um forno mais simples mas porém é bem funcional é um forno que vem com 2 grades é um fogão maravilhoso com mesa de vidro temperado as trempes são todas em ferro fundido e o design do fogão é simplesmente maravilhoso aqui ao lado tem outro de 4 bocas esse é da Brastremp está de 2.159 o forno é simplesmente lindíssimo também vem com 2 grades aqueles fogões gente simplesmente maravilhoso gente tem muitas opções de fogão aqui na Ferreira Costa eu estou mostrando para vocês só os que estão com valor promocional mas é só você dar uma passadinha aqui na loja e conferir tudo de pertinho para quem não tem interesse nesses fogões de piso também tem fogão cooktop aqui na Ferreira Costa tem cada um maravilhoso que inclusive eu até já mostrei em vídeos aqui para vocês para quem tem interesse é só dar uma procuradinha aqui no canal que vocês vão encontrar e esse fogão é da marca Electrolux de 4 bocas está de 2.089 espero muito que vocês tenham gostado de conferir essa pesquisa de preço aqui da loja Ferreira Costa não esquece de deixar aquele like se é novo por aqui já se inscrever no canal até o próximo até o próximo Tchau.